As pessoas, é muito interessante, elas vão começar uma dieta segunda, elas falam assim, então eu vou começar a dieta segunda, no domingo eu vou fazer a despedida. Cara, você se entope de calorias, chega na segunda-feira, você acorda totalmente estragado, só que você tá com o seu corpo hiperestimulado no que diz respeito à insulina, a tudo aquilo que faz parte do seu metabolismo. Quando é terça, quarta-feira, você tá desesperado de fome por conta de ter tirado muitas calorias de uma vez. Então, se amanhã você se controlar, na quarta-feira suas calorias vão reduzir, você vai por um processo adaptativo, entendeu? É mais fácil. Mas cara, então, esse lance de comer aí que você tá falando, eu não sou escaralhado não. Muito difícil eu pegar e comer até ficar entupido, não é sapinha parada. Eu acho que o meu principal problema justamente é o lance de não ter estímulo físico nenhum no meu dia, isso é verdade. Então assim, como eu te disse, eu moro aqui pertinho. Mas pô, como eu sou, eu até falo pros caras aqui de sacanagem, como eu sou um gordo de merda, eu venho de carro. Mas dava pra eu vir andando, dava pra eu vir andando tranquilamente. 20 minutos? Eu venho de carro porque eu sou, nem 20 minutos. Caramba. Eu venho de carro porque eu sou um gordo de merda. Podia vir andando. Mas, então assim, esse lance de não ter nenhuma atividade física mesmo no meu dia, assim, hardcore, não tem. Não tem nem nada, eu não ando, entendeu? Talvez seja o meu principal problema, porque comer, a Mariana que tá assistindo vai saber, assim, eu não como pra caralho. Não como pra caralho, eu não como nem, eu esqueço de comer, pô. Eu sei que isso é um problema também, mas a verdade é que, assim, hoje eu só comi aquilo lá e eu não sei se eu vou comer de novo, porque, assim, eu não tô com fome. Entendeu? Então, o lance de, porra, você é gordo porque você come muito, pra mim não é verdade. Eu sou gordo porque eu não ando, não faço nada. É, mas assim, vamos lá. Quantos drinks desses você já tomou? Esse é o segundo e vai parar por aqui, eu acho. Tá, um drink desse, que vai leite condensado, leite de coco, álcool, entre outras coisas, deve ter o quê? Umas 350, 400 calorias. Então você, entre essas duas bebidas, mais uma que eu vi você tomando. Eu cheguei aqui, você tava tomando uma outra bebida. Ah, tava tomando um negocinho mesmo. É, porque todo o cara... Como é o nome mesmo? Balena. Que vai o quê? Creme de morango com tequila. Creme de morango com tequila. Cara, você consumiu mil calorias. Mil calorias. Posso dizer pra você, mil calorias, o que são equivalentes? Equivalentes a dois pratos caprichados de arroz, feijão, frango e salada. Ou bife. Dois caprichados. E aí você olha e fala assim, eu não comi nada. Tudo bem. Sólido não comeu, mas consumir calorias você consumiu. E eu garanto que várias outras delas você esquece. Eu mesmo acabei de lembrar você de uma bebida que você não lembrava. Verdade. Quando você não tem controle sobre sua alimentação, você nem lembra o que você comeu, o que você bebeu. Sabe por quê? Porque pra você não importa. Quando eu sento pra comer um hambúrguer ou uma pizza, pra mim é um evento. Eu curto o hambúrguer. Eu pego a pizza do melhor lugar. Pra você, você tá comendo como se eu tivesse comendo uma fruta. Você tá aqui conversando, chegou, chegou. Puta, que fome, cara. Ou então vamos pra comer. Aí o pessoal fala assim, qual é o sabor da pizza? Puta, eu não vi qual é o sabor da pizza mesmo? Acontece, sabia? Qual é o sabor? Acho que era, não sei, acho que é aquela mesmo. Você não prestou atenção no sabor. Pra mim... Isso acontece. Comer uma pizza é um evento. Vamos comer uma pizza sábado? Vamos. Então vamos lá. Qual é a pizzaria que eu mais gosto pra pedir? A pizza tal. Qual é a minha predileta a essa? Aí chega, eu coloco, entendeu? Por exemplo, eu sou Nutella, eu gosto de talher, entendeu? O pessoal gosta de comer na mão. Eu também sou Nutella. É, então, aí eu colo em talher, pego meu vinhozinho. Viu que a gente tem várias coisas comuns, assim, ó. Eu tenho cagaço de exame de sangue, a gente come pizza com talher. Pronto. Caralho, é muita coisa. Tô chocado. Aí, é um evento pra mim. Eu vou lá, como, porra, que delícia, tudo tal, legal. Então você chegar pra mim e falar assim, Renato, sábado à noite, o que você comeu? Pô, eu sei o que eu comi na minha refeição livre. Porque é um evento pra mim. E durante a semana? Durante a semana, eu aprendi a ter prazer numa alimentação saudável. Por quê? Porque eu descontaminei o meu corpo de alimento ultrapalatável. Então hoje, o alimento ultrapalatável, ele faz parte de um evento pra mim. Durante a semana, eu sei qual o sabor de uma fruta. Eu tenho prazer no sabor de ovos mexidos. Eu tenho prazer em comer uma salada com azeitinho. Então, isso é bom. Pra você, é isso que eu proponho. O meu desafio, eu tenho um desafio. Você tem um desafio. O seu desafio é, durante 60 dias, permanecer-se dentro de uma regra que o Cariani vai estipular. Legal? E o meu desafio, o meu desafio é mostrar pra você, nesses 60 dias, que ter um estilo de vida mais saudável, por 80% da semana, vai fazer de você um indivíduo mais feliz. Porque nós viemos nessa vida pra ser feliz. Parece difícil hoje imaginar que eu sou tão feliz quanto você, ou às vezes até mais, dentro do meu estilo de vida. Não de tudo, dentro do meu estilo de vida. Mas, o meu desafio é, eu tenho 60 dias, eu também tenho um desafio. Eu tenho 60 dias pra provar pra você que um estilo de vida com alimentação saudável e atividade física durante a semana é melhor do que o estilo de vida que você tem hoje. Mas melhor não só pra sua saúde, melhor pra te fazer bem, pra te fazer feliz. Eu preciso, nesses 60 dias, que no 70º dia, no 60º dia, você chegue pra mim e fale assim, Renato, hoje eu estou adaptado e, na boa, eu não quero mais aquela vida pra mim, cara. Eu quero essa vida. Eu sonho com isso, cara. Eu sei que parece mentira. Mas, assim, eu realmente acredito que eu preciso disso. Eu sei que parece mentira. Eu sei. Eu sei que eu estou sendo um otário quando eu tenho oportunidade de ser treinado pelo Cariani e eu estou cagando. Eu sei. E, porra, portanto, eu estou disposto a me fuder e fazer as apostas que eu não quero pagar pra me forçar a fazer essa porra. Exatamente. E, enquanto isso, eu tenho o desafio, nesses 60 dias, de você chegar no dia 60 e me dizer, eu não volto mais pra aquela vida que eu tinha antes. E aí, tu tá fudido, porque aí tu vai me ver no CT toda hora. Porque, assim, eu não vou... Já era. Eu não quero ser treinado por outros caras, não, pô. Não, acabou. Pelo tua galera lá, pô. Exatamente. Você vai estar com a gente. Quero encontrar o Balestrin e dar umas porradas nele, pô. Imagina o grandão dando umas porradas no Balestrin. É bom que você tem meta alta, do nada, né? Eu tô aqui tentando convencer o cara a fazer 60 de dieta e ele já quer dar um pau no Balestrin já. E aí, eu tô aqui tentando convencer o cara a fazer 60 de dieta e ele já quer 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 fazer 60 de dieta. E aí, eu tô aqui tentando convencer o cara a fazer 60 de dieta e ele já quer fazer 60 de dieta e ele já quer fazer 60 de dieta e ele já quer fazer 60 de dieta.